A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, está guardada nesses arquivos. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana a criação da Frente Parlamentar Pro-VLT, que foi proposta pelo deputado estadual Emanuel Pinheiro. E nós conversamos com o parlamentar exatamente sobre esse assunto. Deputado, quais são os próximos passos previstos para a efetiva instalação da Frente Parlamentar? Bem, agora, como determina o regimento interno, o presidente da Assembleia Legislativa manda publicar a aprovação da criação da Frente Parlamentar e já começa, terá, a partir daí, cinco dias úteis para conversar com os líderes partidários e montar para indicarem os membros da Frente Parlamentar, que será composta pelo propositor, certo? Que será o coordenador geral e mais quatro membros dentro da indicação negociada do colegiado de líderes. Aí, feita a indicação, é publicada essa indicação de todos os membros e seus suplentes e aí será marcada a data da instalação da Frente Parlamentar e aí, a partir daí, a Frente Parlamentar terá três anos de funcionamento ou, se necessário, o tempo suficiente, desde que não ultrapasse a atual legislatura. Quais são os principais objetivos da Frente? Esclarecer, debater com autoridades, com o governo, ajudar o próprio governo a conhecer melhor as vantagens do VLT para a nossa população e trazer a população para as discussões. Eu tenho dito que quem decide, infelizmente, quem decide o futuro do transporte coletivo é quem não anda de transporte coletivo. Governador não anda, secretário de Estado não anda, deputado não anda, autoridade nenhuma anda de transporte coletivo e tem a missão constitucional e institucional de decidir o que é melhor para milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo intermunicipal de passageiros, no caso, região metropolitana Cuiabá e Vazia Grande. Então, queremos trazer a população para esse debate, para ela conhecer melhor o que é o VLT, como vai impactar em sua vida, como ele vai funcionar, como ele vai impactar na geração, inclusive, de fomento à nossa economia. Enfim, é uma possibilidade de discutir autoridades e população sobre aquele que será a verdadeira transformação para melhor, na melhoria da qualidade de vida de milhares de usuários de transporte coletivo que moram em Cuiabá e Vazia Grande. E quais são os resultados efetivos que podem ser esperados dessa frente para a gente finalizar? Bom, ajudar a sensibilizar o governo, evitar aí as falácias e até mentiras sobre o VLT que acabam tentando induzir o governador ao equívoco, o governador ao erro, abrir um debate realmente transparente sobre o VLT, sobre a sua importância, que ele é o mais moderno, é o mais rápido, é o mais confortável, é o menos poluente. É aquele que representa uma melhor qualidade de vida para a população das duas principais cidades do Estado. Enfim, é promover um debate verdadeiro, transparente, trazendo a população para dentro e ajudando o governo, realmente ajudando o governo a decidir pelo melhor, para aquilo que é o melhor para a população, que é o VLT. Obrigado pelas informações. Nós conversamos com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, que foi quem sugeriu a criação da Frente Parlamentar Pro VLT. Francisco Espínola, para o Assembleia Informa. A Comissão em Vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês de ano, na Sessão Vespértil, a Orquestra Sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Música Música Música